Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo muito bem, tá bom? A nossa dica de hoje, uma aulinha muito básica, muito rapidinho, desse ponto aqui, ó, pra fazer tapete, tá bom? Então, eu tô aqui num tamanho bom, deixei esse tamanho aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é a trama. Muito legal, muito simples de fazer, rapidinho. Então, esse ponto aqui é ideal pra aquelas pessoas fazerem tapete, é, pras pessoas que não gostam de tapete com aplicações, com flores, com bico, com barrados, enfim. Um tapete básico, porém, muito bonito. Eu, particularmente, prefiro tapete assim, bem fechadinho, né? Ó, e com peso legal. Então, esse barbante que eu usei aqui é um barbante número oito. A agulha que eu utilizei, ele foi uma agulha número quatro, que eu utilizei pra fazer. E fica aqui o resultado esse aqui, ó, bem bacana, tá? Então, vamos fazer pra vocês uma pequena amostra de como fazer. No começo dá a impressão que não vai ficar legal, mas vai ficar assim, vai ficar retinho, tá? Não se preocupe, basta você acompanhar os pontos como eu mostro a seguir, tá bom? Então, vamos lá a nossa aulinha. Mas não se esquece, desde já, de deixar o seu like aí, compartilhar, se inscrever no meu canal. Pra aumentar mais ainda essa rede aí, que tá muito legal, tá bom? Então, vamos lá? Começando a tecer, aprender um novo ponto. Pra dar início a nossa amostra, eu fiz aqui um cordão bem curtinho, com números pares. Acho que eu fiz dozo, foi quatorze. Mas o ideal é que você faça números pares, tá bom? Então, tá aqui, eu fiz, nós vamos trabalhar apenas as partes de trás da nossa corrente. Não a da frente e nem cima. Então, eu vou contar aqui, ó, uma argolinha, duas argolinhas na terceira. Eu vou vir aqui, laçar, voltar, laçar e tirar todos de uma vez. Fecho com ponto baixíssimo, ou uma correntinha. Pulo uma argolinha, vou na segunda, busco o fio, laço, busco novamente, aí eu tenho quatro. Tiro todos de uma vez, fecho com uma correntinha. Pulo um, vou no segundo. Laço, volto. Tenho quatro, tiro todos de uma vez. O ideal é você deixar essa correntinha aqui, quando você fizer ela, bem solta, tá? Não apertar muito, pra que você tenha livre acesso aqui atrás. Um, dois. Laço, volto aqui dentro, laço, tiro todos de uma vez. Faço uma correntinha. Pulo um, vou no segundo. Laço, volto lá dentro, laço, tiro todos de uma vez, fecho com uma correntinha. Pulo um, vou no segundo, busco, volto, busco, tiro todos de uma vez, faço uma correntinha. Tá? Me sobrou um aqui, ó. Então, se me sobrou um aqui, é porque eu fiz número ímpar lá atrás. Tá bom? Então, vou deixar esse espaço aqui pra lá, tá? Aí, aqui eu vou subir. Já fiz uma corrente pra fechar, vou fazer só mais uma. Tá vendo esse espacinho que tá aqui, ó? Esse espacinho aqui, é aquela correntinha que a gente deixou. Volto aqui, busco, volto, busco, tiro todos de uma vez e faço uma correntinha. Olha aqui ele de novo, ó. Esse espaço de correntinha. Tá vendo aqui, ó? Esse espaço aqui, ó. Que é a correntinha que a gente fez. Laço, venho nele, laço, venho nele, laço, tiro todos de uma vez, faço uma correntinha. Ó ele aqui de novo. Laço, venho, laço, tiro todos de uma vez. Olha aqui o próximo. Laço, volto e tiro todos de uma vez. Faço uma correntinha. Ó ele aqui de novo. Vou, laço, vou, laço. Tiro todos de uma vez, faço uma correntinha. Cheguei aqui, eu tenho meu último ponto, tá vendo? Aqui. Aí, eu venho nele também. Laço a agulha novamente, volto lá dentro, laço novamente, tiro todos de uma vez. Segunda carreira está pronta. Muito legal, né? Viro o trabalho, faço duas correntinhas. Olha o espaço aqui de novo. Venho nele, insiro a agulha, laço a agulha, volto, tiro todos de uma vez, faço uma correntinha. E assim é toda a nossa carreira, ó. Ó o espacinho aqui. Venho, eu não laço a agulha pra vir pra cá, repararam? Ó. Tiro todos de uma vez. Faço uma correntinha, não laço. Venho aqui no espaço, busco o fio, volto, busco o fio, tiro todos de uma vez, faço uma correntinha. Novamente. Ó, laço o fio, volto lá no mesmo espaço, tiro todos de uma vez. Olha ele aqui de novo. Então, o nosso trabalho é todo isso. Pra fazer um tapete só nesse ponto, fica muito legal. Passadeira, então, nem se fala. Mas você pode usar com outras coisas, outro tipo de fio. Outro tipo de agulha, tá bom? Ó, cheguei aqui no meu último ponto. Vou buscar lá atrás, laço, volto aqui dentro, laço. Fiquei com quatro. Carreirinha finalizada. Viro o trabalho, uma, duas correntinhas. Olha ele aqui de novo. Vou repetir a mesma coisa. Uma correntinha, volto no espaço. Uma correntinha, tiro todos de uma vez. Volto aqui, busco o fio, laço, volto, busco o fio, tiro todos de uma vez. Uma correntinha. Vocês perceberam que eles vão ficando um pra lá, outro pra cá. Eles vão ficando na diagonal, um pro outro. Aqui, novamente, ó, mesma coisa. Tiro todos de uma vez. Uma correntinha, volto aqui. Laço, volto, laço, tiro todos de uma vez. Cheguei aqui no último ponto. Mesma coisa. Tiro todos de uma vez, tá? Terminei. Viro o trabalho, conto uma, duas correntes. Já estou aqui no espaço, novamente. Continuo. Uma correntinha. Cheguei aqui no espaço. Novamente, ó. Um, dois, três, quatro fios. Tiro todos de uma vez. Uma correntinha. Cheguei de novo aqui. Laço, busco, volto, ó. Todos de uma vez. Mais um, aqui. Todos de uma vez. Aqui o outro espaço. Todos de uma vez. Então, não tem segredo. Muito facinho de fazer. Muito rápido, econômico. Gostosinho de trabalhar. Aquele pontinho que você vai embora. Sem ter muitas preocupações. Então, tá aqui a nossa amostra. A repetição é apenas essa, ó. Ficou uma trama bem legal. Fica muito bonito. Então, aqui, ó. É ideal pra quem gosta de tapete básico. Que não gosta de tapete com flores. Com barbado, com bico. Então, isso aqui é uma boa opção. E além do mais, você pode fazer outras peças com esse mesmo fio. Terminou o seu tapete? Aí, você vai fazer aqui do lado o acabamento que você quiser. Eu, num ponto desse, faria apenas carreiras em pontos baixos. Umas três carreiras ou quatro em ponto baixo. Só nada mais. Eu acho que ia ficar bem bacana. Então, é isso, pessoal. A nossa dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Aperte o sininho aí, tá bom? Pra você ser notificada de cada coisinha. Cada diquinha que eu colocar por aqui, pelo canal. Então, um abraço. E até a próxima aula. E tchau, tchau.